Amor, você quer pizza de calabresa? Sim, calabresa. Tá bom, daqui a uma hora? Ah, tá. Amor, você quer pizza de calabresa? Sim, calabresa. Calabresa. Tá bom, obrigada, viu? Tá, tchau. Dá oi pro pessoal, que eu já tô filmando. Oi, gente, tudo bom? A mesa tá pronta, esperando a pizza. Cadê o pi? Ó o piiro aqui, gente. Oi, gente, tudo bem com vocês? O que é isso aí, piiro? Que eu tava vendo de longe você mexendo. Chegou meu novo microfone da HyperX. Mentira. Era esse microfone que eu tava esperando. Nossa, que legal. Tira ele, vamos ver. Ó. É esse aí, ó. Esse microfone é top, hein? É pro canal? Sim. É aquele aqui da toque? É, se você dá um toque aqui, ó, ele liga. Só que agora tem que colocar um negocinho aqui pra ligar ele. E já tá aqui, ó. Que show! Ele é muito bonito, olha isso. Esse aí, nós vamos fazer vários vídeos no canal game, hein? Sim. E se você dá uma tecla aqui, ele vai ficar mais vermelho ainda. Ah, é esse, é o toque screen, né? É. Toque screen. Ó, gente, da HyperX. Show! Pra fazer vídeo pro canal? Pier Start Games. Aqui, galera, ó. Pier Start Games. Já tem esse vídeo, tem esse daqui. Tem mais dois vídeos. Se inscrevam lá, estamos com 41 mil. Então, hoje tivemos um dia tranquilo. Super tranquilo. O Zap não incomodou. É. E a Helena está melhor. Parou de ficar pintando rosto, aquelas coisas, tudo. É, tá mais tranquila. E a gente vai ficar esperando a pizza, né? É. Que bom, né? Eu acho que o pessoal também deve estar contente, porque... A gente teve um dia sossegado. É. Ah, espera aí que eu vou ligar a lareira. Filma aqui, mano. Isso, liga aí, porque tá muito frio. Tá um frio aqui no sul. Galera, no Rio Grande do Sul, tá muito frio. Verdade. Eu acho que agora deve estar uns 5 graus. Cara. Tá frio. Nós vamos ligar aqui. Ligar uma lareirinha. Olha que legal esses acendedores, ó. Parece uns fósforos gigantes. Legal. Super prático. Cuidado, se afasta. E vamos ligar. Acender, né? É acender. Colocar uns dois pra garantir. Agora nós vamos esperar a pizza. Quando chegar, a gente vai comer com vocês. Sim. E vamos chamar a Helena. Né? Enquanto isso... Fogo! Esquentar um pouquinho. Vou ficar com um foguinho. Pessoal, a portaria já avisou que a pizza tá chegando. O Pi já está aqui esperando, né? É, tô preparadinho. Ó, amor, chegou. Ó. Eu vou lá chamar a Helena, tá? Isso mesmo. Chama a Helena e avisa pra ela vir, tá? Tá bom. Deixa eu pegar o cartão aqui. E aí? Pira. Peraí, Pica. Eu vou pegar ali. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Oi, amigo. O Zap! Não! Meu Deus! Piero, corre! Vem que pra cá, corre! O Zap tá na porta. E agora? Vou falar da tua mãe. Vamos! Amor! Amor! Nem sabe. O Zap vem entregar a pizza. O Zap! Ele está ali embaixo. Deixa eu ver se não tá vindo. Mãe, é verdade, mãe. Ai, meu Deus. Meu Deus! E agora? O que a gente faz? Eu pego a pizza. Eu não acredito, Helena. Você vai pegar? Sim. Não, filha. Não, filha. Por que você vai pegar? Ele não faz mal pra mim. O quê? Vou lá. Não, filha. Não, filha. Não, filha. Não faz aí. Você viu? Eu vou. Meu Deus. Será que é amiga dela? Ai, eu vou lá. Meu Deus. Filha, vai com calma, filha. Meu Deus, eu tô ouvindo ele. Nossa, sua mão na cabeça. Cuidado. Filha, fecha a porta. Passa a chave na porta. Meu Deus, fecha, fecha. Passa a chave, vai. Fecha, fecha a chave. Deixa eu ver essa porta pra ele não entrar, que eu tô com medo. Meu Deus. Gente, pode vir, gente. Helena? Helena, me diz uma coisa. Ele falou alguma coisa contigo? Não. Vem pra cá, vem pra cá. Ele tá na janela, corre. Vem, vem. Deus, corre. Você viu ele ali? Eu não vi, não. Vem, vem. Corre, corre. Vem pra cá, gente. Nossa, ele tá... Ele tá muito sinistro. Verdade. Ele ficou na janela ali. O que ele quer agora? Eu não sei o que ele quer. O que ele quer, gente? Ele me disse uma coisa. Como será que ele pegou a pizza? Será que ele pegou no entregador? Eu acho que ele pegou no entregador, que nem o Piero falou. Eu acho que ele... A mãe não tinha que ligar pro zap, né? Nunca. Não? Não faz pizza? Eu não sei também. A gente não sabe quem é, né? Ó. O que a gente faz agora, gente? Eu sei. A Helena sempre séria, Helena. Tô com medo. Eu vi ele da janela. Eu vi também. Ainda bem que não fez mal pra Helena. Eu fiquei cuidando. Eu ia ter que tomar uma coragem e pegar ele daí. É. Eu vou dar uma olhadinha ali, tá? Espera aí. Tô com medo. Cuidado. Estou com medo. Fica quietinho, gente. Olha a janela que ele tava lá. Essa casa é só vidro, não medo. Deixa eu ver aqui, gente. Vou fechar as janelas aqui. A porta. Ai, meu Deus. Tô com medo. Eu vou subir com vocês aí. O que que vamos fazer? Eu sei. Eu tenho até medo de comer aquela pizza agora. Mas bora tentar? Mas se ele aparecer, a gente corre. Eu tô morrendo de fome. Tá bem. Bora lá? Eu olhei ali pra fora e não tá. Tá, então bora. Mas se ele vir ali e aparecer, a gente vai correndo pro quarto. Vamos ficar escondido. A gente tá muito fome. Tá, então vamos. Vamos. Vem, mãe. Ai, meu Deus. Cuidado. Calma, crianças. A janela eu fechei e já vi a porta de novo. Vamos ver essa pizza. Vamos ver essa pizza. Não tem ninguém aqui. Será que não tem veneno? Nossa, que bom. Que coisa é isso. O Pedro, que bom, Pedro. Uma situação dessa. Que tamanho de fome. Deixa eu ver. Ela tá limpinha. Ah, gente, eu vou comer. Eu também. Tá, vocês acham que não tem algum veneno, alguma coisa? Eu acho que não tem. Eu acho que não tem. Ah, vamos fazer uma votação. Ó, quem quer comer a pizza, levanta a mão. Eu quero. Três contra um. Tá, vamos comer então. Galera, a gente já volta aqui. Nós vamos... Vamos comer. Vamos arriscar. Bora, bora, bora. Ai, ai. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Nossa. Tem que comer também. Vamos comer. Pessoal, a gente acabou de comer a pizza Amor, eu não tô muito bem Nem eu O que será que tinha na pizza? Eu também não tô muito legal, o Piero também não, né Piero? Não Filha, vamos lá pro quarto Deixa uma tortura Isso, sobe as duas, sobe Lê Vai com a mãe Vem filha Tome uma água, alguma coisa Cuidado, cuidado Cuidado pra subir a escada Parece uma tortura Deita no sofá também, Piero Eu também não tô muito legal Vai, meninas, força O que será que tinha nessa pizza? Força, gente, vai, subam O Pio também tá mal aqui Galera, eu não sei o que tinha na pizza, galera Ai, tô com uma dor no estômago também Vai, Lê, sobe, Lê, força Quase chegando Ai, eu não sei o que faço Mas também Ai, eu vou subir Eu tô indo subir também Ai, eu vou ficar por aqui mesmo Ai, eu vou subir também Ai, eu vou subir também Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto